Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapaziada, pra quem não me conhece. Eu sou o Saulo e, manos, hoje eu estou aqui pra fazer um vídeo um tanto quanto peculiar. Mano, hoje eu sonhei que estava ganhando uma Butterfly na caixa da Valve. Então, o que eu fiz? Eu vim aqui na Valve e comprei 20 caixas que pode vir a Butterfly. Vamos ver se esse sonho meu é verdade ou é mentira. É nada. Se você gosta desse estilo de vídeo aqui no canal, não se esqueça já. Deixe o like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Olha só, já comprei as 20 caixas, elas estão aqui no inventário. 20 caixas da Operação Libertação, que é a caixa que vem a Butterfly. Já vou até comprar as 20 chaves. Está aqui no inventário. Está aqui, já vou até abrir a primeira, mano. Já vou até abrir a primeira, porque vai que vem a Butterfly, mano. Vem, Butterfly, por favor. Ai, meu Deus. E esse vídeo está sendo patrocinado pelo csgo.net, o melhor site de abertura de caixas atualmente. O link do site está aí na descrição, caso você queira fazer o depósito aqui. Eu tenho um presente pra você, 35% de bônus no seu depósito. Você clica aqui nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional Saulo, S-A-U-L-L-O. Com isso, você já tem uns 35% de bônus. Aí você clica em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito ou bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em com skins. Caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em via G2AP e seleciona o método de depósito que você quiser. Lembrando sempre de utilizar o cupom Saulo pra ganhar esses 35% de bônus. E também participar do sorteio mensal. O sorteio mensal do mês de setembro é de uma K47 Fire Serpent de 5 mil reais. Pra participar é só utilizar o cupom Saulo e mandar print no formulário que está aí na descrição. Lembrando que esse cupom é ilimitado, você pode utilizar ele quantas vezes você quiser e quanto mais vezes você utilizar, maior é a sua chance de ganhar. Então vamos lá, rapaziada. Temos 89 dólares, 89 dólares dá quase 400 reais. Vamos ver aqui o que a gente consegue abrir com esses 89 dólares, mano. Ó, dá pra gente abrir o quê? Eu quero abrir umas caixinhas legais, mano. Elon Musk, eu vou abrir 5 vezes a Elon Musk. Eu gosto da Elon Musk, Elon Musk. Ó, pode vir em faca, pode vir em luva. Imagina onde já vem a taquinha, a luvinha, sei lá. Opa, ó, ó. Acabou de ganhar uma luva aqui, ó. Ó, veio duas Shantikos Fire e uma AK Orbit. Ó, uma de 23, uma de 16, uma de 32. 84 dólares. Profite, profite. Temos ainda 17 dólares. Dá pra gente abrir uma dessa Hotline que pode vir. Uh, pode vir, é, vício, mano. Luva vício, que é linda demais. Ai, mas veio essa P2000S de Etch. 40 centavos. Ui, cai, quebrou minhas pernas. Mano, eu vou fazer um próximo vídeo abrindo muita caixa dessa aqui pra tentar ganhar do ofício, mano. Tá louco. Vou abrir essa Super Meat Boy. Super Meat Boy. Pode vir a Gucci Autotronica, a Gucci Curse & Web. Legal ela também. Ô, passa, passa, passa pra cá, passa, pra cá, passa. É, ok. 40 centavos. 25 bônus points. Dá pra gente abrir uma do device. Vai no modo rápido, né? Playbar. Que bosta. Tá. Ainda temos o nosso inventário. 84 dólar. Dá pra gente tentar fazer uns aprimoramentos. Ou dá ali tudo no contrato e ver o que vai dar, mano. Eu vou dar ali tudo no contrato pra ver o que vai dar. Eu vou. Eu vou, fui. Tá. É uma faquinha, pelo menos. Vou pegar essa faca pra mim, ó. Solicitar a faca. Pelo menos com uma faca eu saio daqui. Vai tirando. Ó, peguei aqui a Gucci. Vou aceitar aqui na Steam agora. Vai aparecer lá dentro do CS pra nós. Uma nova notificação de troca. Chegou a faca. Ela vale 70 dólares. Ali no site falou 60, mas na verdade ela vale 70. Vou aceitar essa faquinha. E, mano, vou sortear uma faca na live que eu vou fazer aqui no YouTube. Já liga a notificação que vai ser o sorteio de uma faca só pra quem tiver na live. Vou fazer uma live aqui no YouTube pra vocês. Ativa o sininho de notificações pra na hora que eu começar a live você já tá lá junto pra participar do sorteio dessa faca. Ó, um novo item no inventário tá aqui. Agora vamos abrir aqui essas 19 caixas que sobraram. Porque, mano, eu sonhei que ganhei essa butterfly. Tem que vir a butterfly. Ai, por favor. Não. Ih, rapaz. Vamos lá. Não vamos desistir, não. Butterfly. 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 Vem, 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 vem. Mais uma, Negev. Aí tá de brinquedo. Mano, três, Negev. Três fucking Negev. Butterfly, butterfly, butterfly. Ó, no CSGO.net eu tava com 80 dólares e ganhei uma faca de 70. Aqui só me dá Negev e P2.000. Vocês estão de sacanagem. Vem, faquinha. Vem, fa... Vem, fa... Vem, fa... Vem, faquinha. Vem, butterfly. Vem, butterfly. Vem, butterfly. Vem, butterfly. Vem, butterfly. Butterfly. Mano, vou até gravar um Easter, mano. Vou até gravar um Easter. Vai, mano. Mais uma, P2.000, mano. Aí, rapaziada. Bora. Fezinha, vai. Fezinha. Fezinha. Vem, butterfly. Vem, butterfly. Junto com a galera do Insta. E a galera do vídeo também. Vem, butterfly. Vem, butterfly. Vou dar pra galera do Insta essa assistida. Mano, será? Eu tô começando a desacreditar do meu próprio sonho, mano. Vou, butterfly. Nunca pedi nada. Mais uma Negev, mano. Mais uma Negev. Vamos. Ah, mano. Mais uma Negev. Não é possível. Mano, já foram uma, duas, três, quatro, cinco Negevs. Que que é isso? Só pode estar de tiração comigo essa valve. Se vier mais uma Negev, eu quito. Mano do céu. Pelo menos essa SSG é bonita, né, mano? Negev é horrenda. Credo. Vamos lá. Essa MP7 é bonita também. É bem bonita, eu acho. Ai, meu Deus. Galera, já deixa o like aí pra eu continuar fazendo essas loucuras. Vocês gostam que eu sei. Mais uma Negev. Ai, meu Deus do céu. Tava ruim. Agora parece que piorou. Mais uma Negev. Mais uma P2000. Mano, eu vou sortear, eu vou dar todas essas skins aí nos comentários. Essas Negev, essas P2000, essa SSG. Só uma SSG que vai pro Insta, né? Essa Bison vai também. Pra todo mundo aí nos comentários. Comenta alguma coisa e deixa o seu trade link do lado que eu vou passar distribuindo essas skins que eu não vou ficar pra mim. Ah, mas eu... Essa daqui também é bonita, mano. Bonita, bonita. Minimal Weir. Até vale um dinheirinho, mano. Deve valer uns 6 reais, acredito eu. 4? 4 reais. Vale alguma coisa, pelo amor de Deus, né? Podia muito vir a Butterfly, mano. Podia muito vir a Butterfly. 3 caixas e um sonho. 3 caixas e um... Literalmente, um sonho. Ai. Última caixa. Última caixa da Butterfly. Vai. 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 Se foder... Bom, galera. É isso. 20 caixas aqui na Valve. Me rendeu isso aqui. Me rendeu nada, né? Porque eu vou distribuir essas skins aqui pra vocês. E uma SSG eu vou dar no Instagram. O resto eu vou distribuir tudo nos comentários. Então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Mais um vídeo aí que eu saio triste com a Valve. Mas pelo menos ganhei uma faca aqui no CSGO.net, né? Essa faca Gucci Hook grade safari. Gostei até. Float muito bom. 017. Muito, 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 muito bom mesmo esse float. Então, galera. Esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta o like, se inscreve no canal. Lembrando que o CSGO.net patrocina todos os vídeos aqui do canal. O link tá na descrição. Eu vou nessa. Um beijão do solo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, men. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.